Mais Estilo é um oferecimento de Espacio Bianco, consultoria de moda noiva Suzy Ramos, 3028-3486. Olá, está começando o programa Mais Estilo. A gente vai falar de uma coisa que é uma delícia, dançar. Você gosta de dançar? Eu adoro. E está muito na moda você fazer teu aniversário, teu casamento, a tua festa dando um show particular para os seus convidados. É uma forma de surpreender, né Ivan? Tudo bom, Ivan? Dani? Oi, tudo ótimo. Eu fiz isso no meu aniversário e o povo ama. E daí, as pessoas estão fazendo muito, Ivan? Realmente, Cidinha, é um presente que a pessoa que está organizando o evento, ela gasta tanto com o evento, faz um investimento bem alto e são os pequenos detalhes que vai marcar. Vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença lá no final. E com a mídia ajudando, né? Tanto que a regravação do Footloose vai sair, vai ser esse mês que está o filme, vai estar passando a regravação, que foi o auge na década de 80 e a dança dos famosos, né? É, também nos embalos de sábado da noite, que tinha aqueles concursos e as pessoas estão indo. Eu fiz uma dança dos anos 70, né? Mas as noivas, você está falando de uma noiva que dançou um pagode. É mais difícil o pagode para a noiva, não é não? Exatamente. Precisa ter um trabalho de corporeidade maior, assim, né? Do que uma simples dança. Então, é preciso que faça um treinamento, mas com 10 aulas consegue dar aquele show. 10 aulas, Dani. 10 aulas já dá conta do recado. É, 10 aulas. Claro que a força de vontade, o interesse de quem está fazendo a aula, seja do aniversariante, do noivo, é muito importante, porque o estímulo está interno. A força de vontade dele move montanhas. Você pode dizer por si mesmo. Ó, se cai, não tem como não cair, leva uns tombos maravilhosos, teu corpo fica super dolorido, você sai, mas vale a pena, né? Já está com saudade? Estou! Se der aqui, eu na terceira aula, eu falei para ele que eu não ia mais, eu falei, acho que eu não vou dar conta. E me dá, dá saudade, sabia? Eu falei para ele, estou com saudade de dançar, acho que vale a pena. Qualquer tipo de ritmo, né? Qualquer. O que que normalmente os noivos escolhem? Então, normalmente os noivos escolhem a valsa, porque é tradicional, há mais de 100 anos que dança-se valsa em casamento. Agora, hoje em dia, o segredo é inovar, então cada um coloca a sua marca no seu casamento. É um detalhe que vai escolher aqui, uma decoração e uma flor ali, mas a dança vai ficar. Porque cada convidado sai com uma lembrança justamente da dança, porque não imagina o que aquele casal era capaz de fazer. Então ele se surpreende com o que é. Eu já fui num casamento que eles dançaram um tango, gente, ficou maravilhoso. Quer saber, você sai da festa e fala, ah, eu também quero dançar, não é assim? É verdade. E o que é bacana é o pós também, né? Tem muitas coisas que a pessoa acaba esquecendo, assim, da festa, mas a dança fica marcada. Tanto que tem casais que encontram com a gente, falam, gente, já faz três anos que se passou da minha festa de casamento, e até hoje as pessoas falam da dança, que a gente dançou bastante. Chega numa festa, o pessoal pede pro casal dançar na festa. Olha que legal, vale a pena, né? Teve noivo que repetiu a dança. Ah, é? Teve noivo que teve que dançar duas vezes, porque quem tava muito no fundo da festa não viu a dança, teve que ir todo mundo dançar, dançar. Eu tive um amigo que esteve na minha festa, que perguntou se não vai dançar de novo pra gente ver esse tipo. Não, já foi. Olha, vale a pena. Fora isso, fazer dança de salão é uma higiene mental, né? É uma forma de você desestressar imensa, né, Ivan? É, a gente costuma indicar, né, além dos benefícios físicos, dos benefícios mentais e do corpo também, né? Você começou a perceber melhor o teu corpo, né? Muito, muito, muito. Quando tava nos ensaios, no outro dia, é claro, que a gente acaba dolorido, a gente até indica pra pessoa ir preparada depois. Dorflex, dramin. Dramin antes, dorflex depois. Pra tontura, né? Mas, assim, a gente começa a perceber que a pessoa começa a falar, opa, eu tenho um corpo, começa a se tratar melhor, gostar melhor de si, né? E em busca desse equilíbrio, né, do corpo saudável, de uma vida mais tranquila, esquecer desse caos que agora a cidade nossa se vai andar, tá um caos, né? Você não consegue mais andar, o trânsito tá infernal, as pessoas estão tudo loucas, né? Vai desestressar. Então você chega com a alma lavada, assim, você sai com aquele peso que tava na sua, você sai mais leve. Emagrece, legal. E outra coisa, ó, faça na tua festa, você vai se achar. Eu me senti a própria, né? Falei, gente, eu tô podendo. Vale a pena, mas vale a pena mesmo. Ó, agora eu vou convidar vocês dois pra tomar esse café da manhã aqui comigo. Depois a gente dança, perde toda essa caloria. Agora a gente vai para o intervalo. Mas não, sai daí não, que eu já volto. Gostou desse programa? Das matérias? Quer assistir de novo? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net 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 www.maisestilo.net